Olá, tudo bem? Hoje nós vamos prosseguir o nosso estudo sobre os Adventistas Pioneiros e vamos estudar sobre um personagem que foi muito importante para o começo deste movimento. Nós vamos estudar sobre Josias Litt. Josias Litt nasceu em 4 de abril de 1809, em Hingham, Massachusetts. Aos 17 anos ele se converteu e aos 24 anos ele se tornou ministro da Igreja Metodista Episcopal. Em 1838 ele era um dos adversários do Adventismo, mas ele se põe em contato com os escritos de Guilherme Miller. E neste momento ele pensa, por fim vou poder acabar com o Millerismo. E ele começa a ler os escritos de Guilherme Miller. As ideias claras, escriturísticas e simples são argumentos essenciais para que Josias Litt deixe de ser contra o Adventismo e passe agora a se tornar um arauto do Adventismo. Litt, no entanto, recebeu a mensagem, mas com medo do escárnio, com medo de estar errado e depois disso passar vexame, Litt não quis pregar esta mensagem. Até que em uma noite ele passou por um sonho impactante em sua vida, onde ele se sentiu humilhado por Deus. E levantando-se do sonho ele começou a pregar o Evangelho. Começou a pregar a mensagem de que Jesus voltaria. Litt, então, pregou a mensagem em 1838. Em junho do mesmo ano, ele publicou um artigo intitulado A probabilidade da segunda vinda de Cristo no ano de 1843. Este artigo foi o artigo que marcou a sua carreira no Millerismo. Marcou o seu trabalho, porque neste artigo ele previu que em 11 de agosto de 1840 o Império Turco-Otomano viria a cair. Quando ele fez esta afirmação, ele causou um verdadeiro burburinho, porque os mileritas passaram a temer com medo de que a profecia desse errado e agora o Millerismo acabasse. E os adversários do Millerismo diziam Vai chegar a data, não vai acontecer nada e com isso o Millerismo estará acabado. Veio então a data, 11 de agosto de 1840. Não parecia que aconteceria alguma coisa com o Império Turco-Otomano, mas milagrosamente o príncipe turco-otomano vai e submete-se às potências europeias. Quando elas se cumpriram, mais de mil infiéis aceitaram a mensagem. Eles afirmavam Nós pensávamos que os historiadores, os que analisavam as profecias, pegavam as profecias e as adaptavam à história. Mas nós vimos agora as profecias se cumprindo ante os nossos olhos. Não temos como não crer nesta mensagem. E a partir daquele momento o Adventismo começa a crescer grandemente. Josias Litch após isso se une com Raimes e eles passam a pregar a mensagem. E ele também visita Charles Fitch. Charles Fitch era um ministro que havia recebido a mensagem, mas com medo do escárnio também ele abandonou a mensagem. Depois da visita de Josias Litch, Fitch decide agora pregar a mensagem e se torna um dos maiores arautos desta mensagem. No ano de 1841, Josias Litch sentia muito peso nas suas costas, pois ele, embora pregasse sobre o milerismo, ele continuava sendo pastor da Igreja Metodista Episcopal. E agora ele sente o seu chamado para pregar a mensagem em período integral. E neste ano de 1841 ele consegue a permissão da sua igreja e agora ele se torna o primeiro pastor a pregar a mensagem do milerismo de maneira integral. Ele também se une com Josué Raimes e se torna o diretor-geral das publicações mileritas. E também se torna editor-geral. No ano de 1844, Josias Litch publica um livro contando a história do movimento adventista desde os primórdios até aquela data. Neste livro ele fala também sobre a história da sua conversão, a história da sua aceitação da mensagem. É interessante que Josias Litch tenha aceitado a mensagem e tenha a pregado, mas apenas em 11 de agosto de 1844 é que Litch aceita a mensagem de que em 22 de outubro, apenas 11 dias depois, Cristo voltaria. Litch fala, Eu não posso expressar tamanha minha felicidade de Deus ter me humilhado e me dado esta oportunidade de em menos de 10 dias ver o meu Senhor voltando nas nuvens dos céus. É interessante que Litch estava tão confiante no cumprimento em 22 de outubro de 1844 que ele afirma, Alguém pode até nos provar que o evento estava errado, mas a data, não creio que alguém virá me provar isto. Chega por fim o momento, 22 de outubro de 1844. Litch espera e Jesus não volta. Passa-se um ano, em 1845, Josias Litch afirma, Penso que erramos um ano atrás em questão do evento. E por um tempo ele continuou crendo que o choro continuaria até que Jesus voltaria nas nuvens dos céus, que o erro era apenas a data. Mas passa-se o tempo e agora no final de sua vida, Litch rejeita praticamente todas as suas crenças sobre o Apocalipse. Ele diz que a partir de Apocalipse 4, todo o cumprimento é futuro, ou seja, os eventos de 22 de outubro de 1844 eram um erro. E ele agora, desacreditado de tudo isso, morre em 1886, aos 77 anos. A Bíblia nos fala aquele que está de pé, vigie para que não caia. Litch com certeza esperava com todas as suas forças a vinda de Cristo. Mas quando passou 22 de outubro, ele parou de vigiar. E agora começou a buscar outras explicações. Deixou de confiar na Palavra de Deus. E como resultado, ele morreu descrente nesta tão maravilhosa mensagem que nós cremos. Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre a obra de Litch propriamente dita no movimento adventista. Até 1838, Guilherme Miller pregava a mensagem, mas ele não conseguia muito efeito, porque os ministros que se uniam com ele se desanimavam. Então em 1838, quando Josias Litch se une ao movimento, com o seu ânimo e a sua vontade, o seu fervor de pregar, o movimento novamente começa a crescer. Futuramente, quando Josué Raimes então se une ao movimento, por fim forma-se o que é chamada da tríplice liderança informal. Onde Guilherme Miller era o chefe e a cadeia principal da chave profética, Josué Raimes era responsável por impulsionar as publicações, e Josias Litch era o responsável por pregar a mensagem e levar as publicações adiante. Nós podemos ver um exemplo dessa tão importante liderança de Josias Litch quando eles fizeram uma reunião em um lugar onde cabiam mais de 5 mil pessoas. E durante duas semanas, aquele lugar ficou lotado com reuniões pela manhã e pela tarde, onde Guilherme Miller pregava e as pessoas vinham e tinham ainda que ficar de pé para ouvir a mensagem. Essa mensagem pregada em Filadélfia, Raimes falou posteriormente que atingiu Filadélfia desde o centro até o interior. Josias Litch também contribuiu com Raimes formando as nove instruções para os mileritas. Essas nove instruções são muito interessantes e eu tenho certeza que se nós seguíssemos essas instruções conforme Litch e conforme os mileritas seguiam, com certeza Jesus Cristo já teria voltado. Entre essas nove instruções, Litch fala do trabalho de um a um, pregando para os amigos, para os parentes, para os vizinhos. Litch também fala de consagração, de reunião de oração, de reunião na própria casa para se consagrar e esperar este momento. Essas nove resoluções são resoluções importantíssimas e eu gostaria de lê-las com você. Nove sugestões específicas para os crentes relativas a como falar da segunda vinda de Jesus e espalhar a mensagem. Número 1, manter a consagração, vigilância e oração pessoal. Número 2, conduzir conversação um a um sobre a segunda vinda de Cristo. Número 3, formar classes de estudo bíblico. Número 4, marcar encontros sociais para pregação e oração. Número 5, questionar os ministros sobre o significado de certos versículos-chave. Número 6, circular os livros do advento e não deixar que nenhum negócio e o terreno atrapalhe a preparação para a segunda vinda. Número 7, permanecer nas igrejas e buscar trazer uma atitude mais positiva em relação à segunda vinda. Número 8, suportar a perseguição, oposição e escárnio com paciência. Número 9, estabelecer bibliotecas do segundo advento em todas as cidades e vilas. Como você pode ver, meu caro irmão, essas nove sugestões são sugestões importantíssimas que não morreram com o milerismo. Elas continuam atuais e continuam sendo importantes. Se nós seguirmos isso em nosso coração, ansiarmos por fazer e completar essas nove sugestões, com certeza, rapidamente, Cristo Jesus voltará nas nuvens dos céus. Para finalizar, eu gostaria de ler com você a profissão cristã que Josias Litt escreveu para a revista The Signs of the Times em 1º de janeiro de 1841. Ela começa assim, Professor cristão, você professa ter se submetido ao Senhor Jesus Cristo, mas lembre-se, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. Novamente, se alguém diz que é de Cristo, ele deve andar como ele andou. E é apenas quando nós manifestamos o Espírito de Cristo que nós podemos dar aos outros ou ser nós mesmos uma boa evidência de sermos dele. O que então era o Espírito de Cristo? Era o Espírito de amor pelos desviados e perecendo. Ele deixou toda a sua glória para trás para humilhar a si mesmo e sofrer e morrer por pecadores para que eles não pereçam mas tenham a vida eterna. Podemos nós nos chamar cristãos, os discípulos desse Jesus quando não estamos fazendo e nem desejamos fazer qualquer sacrifício por aqueles os quais o Salvador morreu? Você falou com aquele seu vizinho ou amigo com o qual você diariamente conversa meras trivialidades a respeito dos grandes assuntos do céu julgamento e eternidade? Você orou ou chorou sobre os pais irmãos irmãs filhos ou pode ser marido ou mulher inconvertidos? Você já falou a eles sobre o perigo em que estão? Este é um empreendimento digno da sagrada profissão que você fez e deve constituir o grande e total absorvente trabalho da vida. O juiz está agora à porta quão desprezível deveria qualquer prazer mundano parecer e quão vastamente importante as coisas do fim. Pecador inconvertido hoje é o dia de trabalho seus pecados fizeram separação entre você e seu Deus e a não ser que sejam removidos eles irão te arruinar para sempre você se pergunta o que pode fazer? Eu repito pare de pecar arrependa-se e acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo não pense que você será alguma coisa melhor por qualquer outro processo que você buscar a não ser que você acredite em Cristo como seu salvador e que por seus méritos Deus pode ser justo e ainda te justificar é o único caminho para o perdão e a salvação porque então se a salvação é tão importante e o tempo de salvação tão curto você encontra tempo para atender qualquer outra coisa no lugar desta grande obra o tempo está cumprido o reino de Deus está às mãos arrependa-se e creia no evangelho meu caro meu caro amigo meu caro irmão depois de ouvir estas palavras escritas por Josias Litch depois de ver que o tempo está tão próximo e que as coisas do mundo tem muitas vezes tirado a nossa atenção não sentiu você o desejo de se dedicar mais a estudar a palavra de Deus se dedicar mais a estudar o evangelho e a pregar a mensagem de que Cristo em breve voltará saiba que Cristo não voltou em 22 de outubro de 1844 mas a sua vinda nunca esteve tão próxima quanto ela está hoje o que tem tirado a sua atenção o que tem tirado o seu foco das coisas celestiais este mundo está próximo a acabar este mundo não tem mais valor quantas coisas não vimos de ruim neste mundo morte problemas guerra este mundo não é pra nós nós temos uma pátria celestial passe a dedicar-se mais tempo a meditar nessa pátria esqueça as coisas do mundo tudo em breve vai passar e Cristo voltará nas nuvens dos céus que nós possamos estar entre aqueles que vigiaram e oraram e esperaram e o aguardaram e quando ele voltar nas nuvens dos céus estarão se regozijando terão um momento mais feliz de sua vida este é meu apelo para você que possamos aguardar e buscar a segunda vinda de Cristo e a segunda vinda e a segunda vinda